A paz do Senhor, meus irmãos e minhas irmãs, pastor Jerônimo, aqui no distrito de Araçá 2, Araçá 1 e assentamento Chico Mendes. Nós estamos aqui com este programa. É uma doação do meu amigo, pastor Salomão, da Argentina. Ele que trouxe para nós e fez a doação de 50 kits, alfabetizando pela Bíblia. Nós estaremos abrindo este mês este programa. Já estamos matriculando e nós temos a Bíblia e temos também quatro apostilas. Cada apostila com cinco aulas. Então, nossos amigos não-crentes, não-evangélicos, que desejaram participar conosco, principalmente aqueles que não têm muita leitura, para aprender a ler pela Bíblia. Também aqueles irmãos, novos convertidos, que estão chegando agora na igreja, nós vamos aplicar também o alfabetizando pela Bíblia. Orez por este projeto, para que o Senhor nos ajude a alcançar mais vidas através deste programa, alfabetizando pela Bíblia.